Fala pessoal, eu sou o Gazo e estamos aqui com mais um vídeo de Dragon Ball Sparking Zero, o novo jogo de Dragon Ball. E a gente está fazendo as histórias dos personagens. Esse é o episódio 21, vamos começar com a história dele mesmo, Goku Black, um lutador cruel e impíduo. Bolado ele, hein? E aí, já começa no Super, até porque ele apareceu no Super mesmo, então faz sentido isso. Show. Goku Blackiza, mas tentam destruir toda a humanidade em nome do Plano Mortal Zero. Mas acabam em um combate acirrado com Trunks, junto com Goku e Vegeta. Trazidos do passado, de um mundo diferente. Os caras queriam fazer um plano deles, mano, e deram um azar de debater com os caras que vieram do passado de um mundo diferente. Aí é sacanagem, né? Se dando conta de que suas presas haviam escapado para o próprio tempo, Goku Black e Zamasu os seguem até o seu mundo. Goku e os outros acham que Goku Black é um fantoche, fruto das esferas do dragão. Mas na verdade, ele é outro Zamasu que trocou de corpo com Goku num universo diferente. A pequena baguncinha aí, né? Eu não olho muito multiverso não, mas tá bom. Não só Goku Black e Zamasu ainda estão vivos, mas o último está na verdadeira, o corpo do Goku. Goku Black e Zamasu, buscando mais força, atacam nossos heróis surpresos, na esperança de encurralá-los. Eita, caramba, já começou assim? Imagino que essa deve ser uma daquelas lutas que a gente não pode enrolar, que vai ter 300 Saiyajin brigando com a gente, né? Hum, hum, hum. Calma, 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 não criamos tempo. Kamehameha é sombrio, mano. Um pouco curioso pra ver esse golpe, então eu não vou me preocupar muito agora, não. Meu Deus. Lá vamos nós, hein? Foi lindo esse golpe, hein, caras? Acho que adoramos ver ele passando, correndo. E um maluco. Vamos lá bater um pouco no Goku. Eu gosto quando ele fica rosê, porque aí eu acho que dá cara pra ele, sabe? Eu fico meio bolado com o Goku Black, com a cara do Goku, assim. Eu fico meio, tipo, pô, que coisa horrível. Mas aí quando ele fica rosê, ele fica, tipo, caraca, que maneiro, né? Saiadinho, enfrentando e tudo mais. Vamos lá, pra cima dele. Não pegou também, não pegou também. O cara quis dar um golpe no cantinho aqui do prédio. Pelo amor de Deus, mano. Eu tava estragado mais uma vez, estragado por conta de Goku, né? Mais uma vez. Vou deixar você só o pó. Adoro essa frase de efeito. Isso. E por Goku, o prédio adentro. É, se essa era uma luta que vai aparecer Vegeta e outros, a gente tá bem lascado, né? Ganhamos muito. Nós vamos ver o Kamehameha. Uh. Ó. Foi-se, mano. Ui. Goku já tá podre lá, né? A gente realmente deixou ele só o pó. Vou bater, eu não vou finalizar com golpe, não. Porque se aparecer mais um... Nossa senhora, esse Kamehameha acabou, né? Acabou a luta pra gente. Acabou. Já era. Meu Deus. Que Kamehameha rápido. Velho, se aparecesse mais um, como a gente imaginava que ia acontecer, né? Vamos ter que iniciar essa luta aqui. Pra gente poder... Já fomos de base. Vamos ver o que vai rolar aqui agora. Missão concluída. Tá bom, mas vamos ter que tentar novamente. Provavelmente ganhamos um de proficiência. E vamos lá com um pouco mais de seriedade, né, meus amigos? A gente brincou muito e apanhou muito sem necessidade. Já cola nele aqui. Não deixa ele brincar, não, mano. Nossa senhora. Essa luta é bonita. Do jeito que a gente não deveria ter começado. Mas agora deu. Agora deu. Mano, o Goku é muito roubado, velho. Meu Deus, já tá aqui jogando aqui na gente, velho. Dá licença. Eu vou ficar escondido aqui na quininha. Você jamais me verá. E eu vou usar meu Ki Master. Ele também tá enchendo o Ki dele. É agora, mano. Ai, meu Deus. Não pega, não. Ele tá muito pro lado nele, mano. Era mais engraçado quando eu tava dando esse golpe. Não, porque eu tô tomando o golpe. Minha, mano. Minha, né. Apodreceu nossa barra, né? Mas tá bom, tá bom. Vamos fazer o Goku sofrer por ter feito a gente passar essa vergonha ao vivo. Cadê? 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 Eu não gosto quando buga, mano. Olha lá. O jogo claramente tem uma bugadinha e você perde o personagem de vista. E simplesmente já era, né? Até achar ele de volta, problema é seu. Olha esse Kamehameha roubado, mano. Vamos ter que fazer uma terceira vez, claramente. A não ser que a gente faça um milagre aqui. Alguma coisa. O Goku tá muito roubado, mano. E que isso? Olha. Olha. Trocação franca. O cara tá ganhando da gente com o Ki, mano. É, já é. Ih. Não vou falar absolutamente nada. Só sentir. Vamos mais uma vez. Porque a vida é assim. Vamos lá. Mais um. Calma aí. E vamos... Ui, tá. Calma. Isso. Já jogamos... Nossa, que socão bom, mano. Vamos aqui, ó. Tomara que pegue. Pegou? Ui. Patia ele, mano. Patia ele. Negócio do Goku. Caraca, amigos. Vamos ficar mais raciocínio. Deixa aqui, mano. Sai, sai, sai. Isso ainda pegou a gente voando, cara. Tudo bem. Tudo bem. Jamais venceremos, hein. Ó, pronto. Mano, apanhar para o cara com o Ki, velho. Faz isso não, Goku. Nossa, velho. Ai, Camilo. Eu não posso chocar o Goku. Vai, 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 vai. Hum. Olha lá, bugou de novo. Isso, joga ele para longe. Vamos um pouquinho melhor, hein. Apoiando sim, porém... Um pouco mais de dignidade. Olha aí, ele, mano. Isso. Tomara que é certo, hein. Oi. Oi, delícia. Lindo o golpe, mano. Agora a gente vai ter que finalizar. Eu não gosto de ficar com esse life aí. Vamos pegar ele deitado aqui. Aí, sumiu de novo. Caraca, mano. Isso, joga ele fora, joga ele fora. Vamos carregar o Ki porque o Trunks está chegando, mano. O Trunks já chega nervosinho também, né? Imagina que depois tem a Vegeta também. Vai, 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 vai. Hum, não, não. Nossa, volta, volta. Isso, 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 isso. Pega o golpinho, golpinho. Isso. Tamo um pouco sujos, podres de luta. Porém, vai, Goku Black. Aê! Era isso aí que era pra fazer? Passamos de primeira com o sempre aqui nesse canal. Então, tá bom. 15.000 zen, mais um pouco de experiência do jogador. E... Pronto. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Goku Black e Zamasu continuam dominando Goku e Vegeta com sua força. Mas Trunks dá uma brecha aos heróis que podem fugir para o mundo do passado. Goku Black e Zamasu não conseguem capturar Trunks e conseguem uma breve pausa. Mas são atacados pelos sobreviventes mortais desse mundo. Nesse momento, contudo, Goku Black e Zamasu presentem ao... Zamasu e Goku Black destroem a Máquina do Tempo para impedir Goku e os outros de voltarem ao seu mundo, encurralando ainda mais os nossos heróis. Zamasu e Goku Black e Zamasu. O meu privilégio aqui, tá, gente? Fez um discurso pra nada. Caraca, mano. Estou tão embriagado comigo mesmo que eu nem ligo de ter público. Ah, eu estava brigando porque o troço quebrou, né? Vamos lá, pra cima deles. E agora mais uma luta. Onde eu já vou começar pra cima do Vegeta aqui, mano. Mostrando pra ele quantos Goku Black se faz uma surra. Mano do céu. Isso, Vegeta. Isso. Joga pra longe, maluco. Peguei, defendi, defendi. Ah, isso mesmo. Ah, o Kanaru tá indo, quebrando o todo. Lá vamos nós. Inflibe, defendi o Goku na hora de jogar ele pra longe. Vai, 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 pega ele. Medita tudo estragado também Que maneiro, mano Vou bater nele Porque se o Goku aparecer A gente ainda tem mais um Golpe especial Uma barrinha Uma parada assim Pelo visto Fizemos bem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Cola nele Cola nele Não adianta de nada Cola nele Golpinho, golpinho Isso Deu bom, deu bom Eu não gosto não, mano Isso aqui eu não gosto não, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai esconder isso que eu chutei minhas costas, mano Espera O Goku não tá me dando tempo, velho Agora não vai me dar Não peguei o Kamehameha Não vi ele usando Muito rápido, cara Dentro do tempo que ele carrega o Kamehameha E solta o Kamehameha Me pegou Desprevenido Mas vamos deixar o Goku só o pó Isso aqui só pelos lápis O cara bateu muito, mano Virou muito jogo aqui Brincou O Kamehameha vai ganhar a luta lá Meu Deus Kamehameha do Goku só Deus Um Um Falei Falei que ele ganha a luta O que é isso? Ok Aparentemente era isso aí mesmo Que era pra acontecer, mano A gente ficou só o pó mesmo Pouquíssimo life Hum, talvez a parte que ele é derrotado E se funde, né? Sentindo que algo estranho Estava acontecendo com o Zamasu Goku Black abandona a sua luta E se ele teletransporta Para o lado do Zamasu Com o teletransporte Zamasu está coberto de suor Então Ele fala A visão da Black Como é perigoso Tratar os mortais Como meros insetos Que que deu errado aí É o famoso Começou a peidar na farofa Né, mano O mundo dos animes Seria tão mais tranquilo Se os caras revelassem Seu poder máximo de cara Né, o cara Ah, vamos começar a luta Esse meu poder máximo Pronto, derrotei Venci Acabou Agora quem vai me vencer Esse papinho de Vou revelar a minha forma final É ótimo para drama Mas não é muito eficiente Para uma estratégia real, né Ninguém Eu gosto do brilhinho de Deus Ali atrás, né Dá um espelho para ele Que vai só o dia todo Falando com ele mesmo De quanto que ele é gostosão Hum, tá bom, né Isso, o que a Bruma tá fazendo ali Será que tem a Bruma como jogável nesse jogo, mano? Eu sei lá E você usar ela para enfrentar os inimigos Vamos lá, então Poder de Supremo Nossa, a trocação franca tá muito franca, mano A concentração aqui tá máxima Qual é a da sagrada, vai Ah, rebateu minha cola Era sagrada assim como se não fosse nada Vai pagar, medita Olha o ki dele Branco, brilhoso, ó Que da hora Para, mano 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 Ó, que legal, né Esse aqui é maneiro pra caramba É o ki amarelo do finalzinho lá Também é muito azul Vermelho, sei lá O ki azul acho que eu já acostumei Assim, então é legalzinho Mas Esses aqui são muito maneiros Elâmpago do seno, ó, o que que eu não consegui ler Mentira que eu dei meu golpe O Vegeta parou meu golpe Que ele tinha dado antes do golpe, mano E ele me surra desse jeito Mentira Mentira Ah, que isso, mano Agora Ah, velho Poxa vida Não, já que vai ser trocação franca Vamos, velho Vamos bater nele Se o Goku aparecer Era isso mesmo que eu queria A gente vai chocando o Goku Porque a gente tá muito foda E não pode dar trela pro Goku, não, mano Então o Goku tem que ser Gentilmente surrado Isso, não deixa tempo pra ele, não, mano Deixa ele Se lascar, né Isso, vai lá Os amatos É Ó Que isso, maluco Nossa, explodimos o Goku, velho Agora vamos encher nossa coisa de novo Pra gente poder enfrentar ele E vamos usar o Essa é a melhor justiça Pronto, Goku Sai daqui Os caem igual um pedaço de um Goku estragado Aê Agora vai, hein Será que eles vão virar o Uh, um Vamos de proeficiência aqui mais um pouquinho E Sem escapatória, Goku e Vegeta Usou o único truque Que ainda tem na manga Vixe 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 Oh, Vegito Blue Quando que é O Vegito e quando que é o Godita mesmo, galera Tem a ver com Se tá usando Potara Tinha um negocinho assim Que eu não lembro agora Vegito A fusão de Goku e Vegeta Contra Zamasu Que se fundiu com Goku Black Eita Só fusão aí, hein E assim Tem isso A batalha final Tá parecendo o Digimon Digi evoluído na forma final Maravilha, mano Batalha final aqui agora Parte pra cima dele Hein Só a batalha dos cabelos Despertado Isso, isso Não, mano Não se recupera rápido assim não, véi Tá doido Tá doido Recuperação sombria Ele vai vir Ele vai vir Cheio de Ki Eu também vou Isso, isso Vai batendo no controle Ele vai fechando esse combo, mano Pega ele Isso, isso, isso Tá feio pro seu lado, hein, meu amigo Tá feio pro seu lado 25, 26, 27, 32 Vai subir no combo Tá chegando no final Não, passou direto, velho Que eu vou Nossa, eu ia tomar um câmera maiaco Eu nem vi de onde veio, mano Deixa eu ficar atrás dessa parede aqui E jamais Goku saberá Aonde eu estou Vamos Ai, velho Nossa, chato Então você, hein, Ovidi Nossa senhora O que eu fiz aqui? Hum O braço estragado apareceu, mano Mas eu estou apanhando muito Hum Vem, velho Não, não Ótimo Imagina, tomou um câmera maiaco de frente, assim Esse braço musculoso aqui Que foi pra academia E malhei só um lado do braço, mano Por que que eu não estou conseguindo causar dano? Coisa podre Ah, vai, vai Uh Aí sim Uh, uh Socação, mano Nossa, ainda tem Ah, ainda tem trunks, mano Nossa, velho Joga ele pra longe E vamos tentar ver se a gente consegue Partir pra cima dele E com os golpes especiais E igualar essa luta Porque, meu Deus Uh Nossa, que fuga linda Assim essa, senhor Pronto Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai apelando Só com esse golpe Com esse bração aí, maluco Mas que coisa, mano Aí Pega, pega, pega Isso, pegou A dar soco vai um pedação do life Ó Pode, pode Ui Se a gente acertar o próximo Vai dar bom, hein Vamos com a luz da justiça Idiotas serão exterminados Opa Isso Vem cá, trunks Como é que você tá? Aí você chega pro trunks e fala E aí, como é que você tá? Ele fala, trunks Ai, meu Deus Por que uma cabeça é assim? Pô, levanta Não vai dar pra usar, né? Vamos ver se vai dar pra poder acertar ele daqui Errei Vai pra longe, mano Nossa, a derrota veio, mano Tô sentindo Vai, vai, vai A gente precisa jogar ele pra longe Talvez isso dê certo, hein Já senti Já senti a fraqueza aqui Quando você sente Sabe quando você sente? Mas não vai dar Não vai dar Represente o futuro E vamos de novo Pelo amor de Deus, mano Fui surpreendido aqui com essa chegada do trunks Vai, vai lá Esqueci que a gente tava de nossa forma Mano Meu Deus Caraca, velho Quando começa essa surra louca assim Bizarro, hein? Pra sair dela é cabuloso Entra aqui no prédio Consenta seu ki Vamos lá, mano Ótimo Agora você vai sentir Toda a minha ira E a minha fúria De ter perdido aquela luta Que a gente poderia talvez ter ganhado Se não fosse a chegada do trunks Não deixou nada trunks a gente, hein Isso, cola nele Que lâmpago da absolvição Nem sei, cadê ele, mano? Mas deu tempo pra gente poder concentrar nosso ki Eu tô apreciando Vamos bater nele até o trunks chegar Show de bola E agora a gente vai Pega o menino trunks Como ele merece Vai Por que? Isso não é quase só da outra vez, não, mano? Ai Será que vai abrir um orifo? Um negocinho assim? O que mudou aqui agora? Será que a gente derrotou o Vigito? E com isso Zamasu extinguiu A luz De Vegeta Sem Goku e Vegeta Trunks não teve a menor chance A gente vai abrir um ouifo? Então vai abrir um ouifo? Então vai abrir um ouifo? Um ouifo? Não vai abrir um ouifo? Lá é assim que vai abrir um ouifo? No chave! É o exame! Não vai abrir um ouifo? Tendo deixado os Saiyajins, que detestava de joelhos, ninguém mais no universo podia impedir Zamasu. Dominado pela alegria, com as lágrimas mais puras escorrendo pelo seu rosto, Zamasu colocou o Plano Mortal Zero em prática e varreu os mortais do Cosmo. Tão bom vencer como vilão, né mano? Saber que você venceu, mas você foi obliterado ali de um possível planeta Terra que você vivia. Derrote o inimigo sem se transformar, olha aí rapaz, então era isso, o negócio aí dessa partida aí é você fazer o seu bração fortão, cabulosão. Então beleza mano, como é que é o negócio? Vamos voltar aqui para a luta e vamos nos transformar, por que não, né? Como é que eu esqueci de diminuir a dificuldade, velho? Bom, vamos assim mesmo e vamos ver o que vai dar. Pula aí, vamos espere o que vai dar. Pula aí, vamos espere o que vai dar. Pula aí, vamos espere o que vai dar. O que é isso? Ó, sumiu de novo a trava no inimigo, de vez em quando ela some, velho. Meu Deus. Ele tá parado esperando ali e vamos lá, né? A gente tem que bater nele, mas não pode bater tanto assim. A gente vai fazer o que? Pode muito, velho. O engraçado nesse jogo é que você tem que estar sempre apelando, mas não muito, né? Porque se você apela demais, coisas acontecem, se você apela de menos, coisas acontecem também. Você nunca sabe quando é que você tem que apelar e o quê. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz, velho. Vou tentar dar um golpe normal. Só pra ganhar tempo mesmo, pra ver se a gente se transforma agora. Ah, morreu de novo, mano. Ah, aí não. E o pior que dessa vez eu tava tentando me segurar. Ah, vamos reiniciar aqui a luta. Eu vou diminuir a dificuldade pra gente poder seguir. Ó, vamos lá. Vamos tirar a dificuldade. E aí a gente enfrenta aí provavelmente seguindo linearmente, né? Em algum momento ele vai se transformar automaticamente. Eu imagino que a gente tem que tomar certo dano e aí depois se transformar. Porque não tem a transformação normal pra gente poder fazer na hora que a gente quiser. Imagino que depois de algum tempo também, não sei. Não, não, não. Não vem que você tem que carregar aqui não, rapaz. Sai daqui. Vai pressionando o quê? Vai pressionando o quê? Confundindo o berimbau com o gaita? Aí, aí ó. Já transformou, tá vendo? Vou bobear até um combozinho extra que ele faz a transformação aqui que eu fui com o triângulo e aí ele foi, velho. Depois é coisa pra gente poder pensar aí e ver. Porque o menu de transformação ele não tem aqui. Ui. Ui. Nossa, o cara com um mãozão desse, 30 anos na academia só com um lado. Perdeu na trocação franca. O Kamehameha... O Vedito no soquinho básico, mano. Nossa, que surra que tamo levando, hein? Mas calma que vai melhorar. A gente sempre pode apanhar mais. Sai, mano. Esquame de Kamehameha. Parecendo eu jogando, ó. Ainda tomei o golpe no Kamehameha. Que bobeira. Mano do céu. Sai, velho. Nossa, que ridículo. Ainda perdi minha barra. Que surra que a gente levou, mano. Nossa, foi patético isso. Ó, trocou pro Trunks. Deve ser tempo, né? Nossa, velho. Sai. Do nada os malucos viraram Spammer de Ki, velho. Hum. Nossa, velho. Pelo menos os golpes são da hora, né? Luz da justiça. Vem pra trocação franca, Trunks. Vem pra trocação franca, Trunks. Tá bem? Tranquilo. Não. Só o cantor, ele. Tá, 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 tá. Ah, fi. É muito broxante esse negócio, mano. Você passa batido. Vai, velho. Meu Deus. Mano. Não. Não. Sai daqui. Tá tão em Trunks. Nós tamo podre, mano. Nós tamo podre. Ainda dá pra vencer, talvez. Ou não. Pegou. Pegou. Tomara que pegue tudo, mano. Hum. Pode ele matar ele. Uh. Como é que foi? É mentira, mano. Deixou ele ali. Causador, 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 que a gente vai perder pro Trunks podre, mano. Não. Bate nele. Ah, mentira. Ei. Dá golpe. Ai. Acerta. Caraca. Não é possível que a gente ia perder pro Trunks com um de life, mano. Acaba a luta. A luta não acaba, amigos. O Trunks insiste em continuar vivo. Será que ele tem que nos derrotar, velho? Ô barra do isso, hein. Ó lá, de novo. Aff. Agora acabou. Luzes a massa em batalha cinco vezes. Meu Deus. Cadê eu tentar novamente? Ah, mentira. Mentira, mano. Vocês viram isso? Vocês viram? Como assim? Tentar novamente no normal? Por quê, mano? Nossa, que patético. Sabe o que eu tô achando que é, galera? Tá aparecendo ali o Orbe do Dragão. Então, talvez seja a mesma coisa que a gente viu antes, né? Pra continuar essa história, a gente tem que ter o tal do Orbe do Dragão. Pra ver o que vai dar. Senão a gente para aqui nesse What If. De qualquer forma, eu vou encerrar essa gameplay aqui. Pra gente ver qual é isso aí. E faz a história do que tá faltando ali do Jiren no próximo vídeo. E depois a gente tenta olhar aí essa questão do Orbe do Dragão e coisas do tipo. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. E a gente se vê. Valeu e tchau.